Olá meu amado, Olá minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todos bem? Isso aí, vamos retomar aqui o nosso tema sobre a trindade. Nós estamos aí fazendo agora esses vídeos e já vi que está tendo alguma repercussão legal. Tem algumas pessoas aí que estão reportando que só no primeiro vídeo já tem informações aí que ele nunca tinha ouvido falar, isso é bom. Mas eu queria deixar claro para vocês que nós não vamos abordar tudo sobre a trindade, de jeito nenhum. Nós vamos abordar, amados, alguns aspectos, alguns pontos que são importantes para o nosso discernimento sobre esse tema. Então, existem muito mais informações que a gente poderia estar trazendo aqui, mas, amado, vai ficar um vídeo longo, os outros vídeos serão longos e não é esta a proposta. A proposta não é de fazer vídeos longos, não. São vídeos medianos, para curto, para quê? Para que não seja pesado, não seja cansativo e seja eficiente e eficaz. Pois bem, amados, a gente pode entrar no contexto de que qual seria a origem da trindade? Qual é a sua origem, né? Amado, nós já vimos um pouquinho no vídeo passado que essa ideia de um conceito trinitário não é especificamente da Igreja Católica. Ela só trouxe para dentro dela o conceito trinitário, mas mentindo no conceito da sua existência nas Escrituras. Então, amado, como eu disse, nós não vamos falar muito detalhadamente, mas vamos falar de algumas coisas. Vamos falar de Ário. Ário, amado, foi um sacerdote católico na cidade de Alexandria, no Egito, que viveu entre os anos de 250 a 336. Ele levantou uma polêmica sobre a natureza e a origem do Messias. A primeira tentativa, amado, de contestar as ideias de Ário foi no concílio de Nicea, no ano de 325. Porém, a doutrina da trindade foi, de fato, estabelecida no concílio de Constantinopla, no ano de 381, cujo credo reza que, no céu, existem três seres iguais. Os padres defensores das ideias de Ários, amados, e seus adeptos eram chamados de arianos. E os pioneiros que acreditavam nisso, traziam esse conceito, esse título com eles, a mim, amado. Já me chamaram até de ariano também. Vieram me perguntar qual era o meu conceito, se eu era ariano, se eu não era ariano. Então, amado, da mesma forma como Ário foi excomungado na igreja católica, os que não creem na doutrina da trindade têm sido, amado, cortados de suas igrejas. Aqueles que vêm com a ideia da seguinte forma, olha, escuta, eu quero reestudar essa coisa da trindade, você que é trinitariano e está dentro de uma denominação trinitariana, começa a levar alguns conceitos de dúvida sobre essa doutrina, mas não simplesmente por levar, e simplesmente porque você está chegando a essa conclusão. Vão tentar te conversar de diversas formas de que você está errado, mas continue batendo o pé sobre a ideia do Deus triuno ser uma mentira e você vai sentir o peso da tua denominação nas suas costas. O que a Bíblia diz, amado, sobre a trindade? Você já se perguntou o que ela diz? Olha, amado, em primeiro lugar, não existe a palavra trindade nas Escrituras. E o texto de 1 João, capítulo 5, verso 7, que aparece em várias traduções, é reconhecidamente, sabe o que, amado? Falso. Pois é, amado, as denominações, elas se prendem em diversas passagens da Bíblia para se prenderem ao fio da esperança que a doutrina da trindade esteja lá. Mas a que mais as pessoas se pegam é Mateus 28, 19, que ali não há nenhuma afirmação de uma trindade, simplesmente uma ordem, e essa de 1 João é que nós vamos dar uma olhadinha nela. Vou fazer uma pergunta. A versão da Bíblia que você está usando é confiável? Você sabe quanto que ela é confiável? Bom, o objetivo deste vídeo, amado, não é desmerecer qualquer versão da Bíblia ou religião cristã nenhuma, não é essa a minha intenção. O meu objetivo aqui é dar um instrumento pela qual qualquer pessoa poderá escolher a versão que achar mais confiável. Um fato não pode ser desmentido. Existem no mercado muitas versões da Bíblia, seja em português ou em outros idiomas. Em português, amado, nós temos uma profusão delas, um monte. Um monte de versões, você sabe. A Ferreira Almeida corrigida, a Ferreira não sei das quantas, a King James, enfim, você sabe quantas tem. E você algum dia já se perguntou qual seria a razão para tantas versões diferentes? Já se perguntou por quê? Olha, amados, no meu caso, depois de tanto tempo fora do sistema, entendendo por que o sistema, a palavra é essa mesmo, mente para as pessoas? Olha, o motivo de ter tantas versões, vamos tentar destrichar aqui em alguns pensamentos. Vamos lá. Algumas versões têm o interesse em colocar a Bíblia em uma linguagem mais próxima do idioma atual. Isso é verdade. Algumas versões procuram trazer um texto mais atualizado de acordo com as mais recentes pesquisas e documentos encontrados por arqueólogos. Também é outra verdade. Algumas versões estão preocupadas em fazer pequenas modificações no texto para favorecer esta ou aquela seita, a denominação, seja lá o que for. Estas são as mais perigosas, amados. Pois mudam uma pequena coisa que parece ser sem importância, mas essa modificação irá servir como base de doutrinas. Isso vai servir como base de mudar um pensamento ou uma verdade que o nosso Messias ou o Criador vem trazer para cada um de nós. Você já notou, amados, quantas versões se dizem que são de João Ferreira de Almeida? Se todas são de João Ferreira de Almeida, por que são tão diferentes ou se apresentam melhores umas que as outras? As versões protestantes e as evangélicas são as que mais apresentam diferenças entre si. Talvez seja reflexo, amado, da grande quantidade de religiões protestantes e evangélicas existentes, o que leva os editores a produzir um texto acomodado às religiões que mais contribuem. É, amado, é isso aí mesmo. Nas versões, amados, católicas são derivadas da Vulgata Latina, a Mato Soares e a Figueiredo. A Bíblia de Jerusalém é de uma pesquisa mais atual e tem uma confiabilidade bem maior. A Bíblia, a mensagem de Deus, é uma edição jesuíta, traz pesquisas interessantes em seu texto. É, amado, tem diversos tipos. A versão dos testemunhas de Jeová, amado, deixando de lado os preconceitos, tem um texto até que razoável. Afinal, vamos entrar no que nós estamos querendo. O que nós queremos? Dar a você, amado, um instrumento bíblico razoável para avaliar a sua versão da Bíblia. Vamos lá, para tanto, agora nós vamos analisar um conceito básico das Escrituras. Vamos lá? Romanos 3, 23 diz o seguinte. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5, 12 diz assim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 6, 23 diz o seguinte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 3, 20. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Romanos 5, 13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Romanos 5, 21 diz assim. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Coríntios, amado. Capítulo 15, verso 56 diz assim. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Hebreus, capítulo 8, verso 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Tiago, amado. Capítulo 2, verso 9 diz assim. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Primeira carta, ou primeira de João, capítulo 1, verso 8 diz assim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Amados, se observarmos com alguma cautela os textos acima, ficará claro que o pecado que nos separa de Deus e nos conduz à morte é o conceito do pecado mesmo. Pois é isso que a passagem está dizendo. Ora, então eu preciso saber claramente o que é pecado. No Novo Testamento há 199 referências, amado, a pecado e a pecadores, e no Velho Testamento há 360 referências. A grande maioria dos textos escriturísticos nos dá exemplos de pecados e em poucos casos surge um conceito abrangente do que é pecado. No texto que nós lemos lá de Romanos, capítulo 3, verso 20, temos já algum caminho conceitual, pois o que vale pela lei é o pleno conhecimento do pecado. No texto já de Romanos, capítulo 5, verso 13, temos mais uma evidência conceitual que diz assim, onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No texto de 1 Coríntios 15, 36, temos lá, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Com esses textos, amados, nós podemos saber como vem o conhecimento do pecado. Ficamos sabendo que se não houver lei, não há pecado. E que a força do pecado está na lei. Note-se que é muito importante saber o que é pecado, sabendo, pois, que as consequências do pecado são tão sérias. Temos que ter plena consciência do que é pecado e, para isso, não basta uma série de exemplos ou de características. É necessário uma definição clara do que é pecado. Na Escritura, amado, existe sim uma definição clara de pecado. Definição essa que tem sido oculta em muitas versões por razões claras de dogmatismos, os quais não fazem parte aqui deste vídeo, amado. Nós vamos entrar nesse contexto. A definição de pecado está em 1 João, capítulo 3, verso 4, que diz assim, Todo aquele que comete pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Não poderia ser mais claro esse versículo. Além do mais, ele se compõe claramente com as demais referências anteriores que nós lemos aí. Minha experiência, amado, ao comprar uma Bíblia, é que devemos sempre abrir ela lá na 1ª carta de João, capítulo 3, verso 4. Se ela não contiver uma definição clara do que é pecado, ela não será segura para os outros assuntos. Vamos lá. Vamos ver comprovações de alguns outros erros, amado, para poder dar base nisso que nós estamos afirmando aqui. Normalmente, as Bíblias que falsificam este versículo, falsificam também outros a fim de justificar as teorias das religiões mais exóticas. Vamos ver? As Bíblias que mudam, amado, o conceito de pecado em 1 João, capítulo 3, verso 4, falseiam também os seguintes textos bíblicos, entre outros. 1 João, capítulo 5, verso 7 e 8. O texto que diz assim, Esse texto, amado, é falso e nenhum estudioso levemente sério o aceita mais. Você sabia disso? Você ainda aceita esse verso? Mas ele é conveniente a algumas religiões e, por isso, é mantido nas Bíblias, que falsificam lá 1 João, capítulo 3, verso 4. Está meio difícil? Espera um pouquinho, mais para frente vai ficar claro para você. Algumas Bíblias, amados, trazem esse texto entre colchetes ou parênteses e informam que o texto não está nos manuscritos mais antigos e mais confiáveis. Você sabia disso? No final, há uma explicação da Bíblia de Jerusalém. 1 Coríntios 14, nesse capítulo de Coríntios, amado, as Bíblias que falsificam 1 João, capítulo 3, verso 4, também incluem uma palavra que não pertence ao texto. Sabe qual é? A palavra estranha. E a palavra estranhas, no plural. Tal palavra, amado, não existe no texto escriturístico, mas devido ao interesse de determinadas religiões, nós sabemos do que se trata, línguas estranhas ou língua estranha. E quais religiões que eu estou mencionando para vocês aqui? Aquelas religiões que dizem que para você ter o Espírito Santo, você tem que falar em línguas estranhas. Essa palavra, amado, é incluída no texto. Algumas Bíblias com pouco de dor na consciência até colocam a palavra em negrito ou itálico para destacar a sua falsidade textual, pois poucos leitores ficarão atentos a esse detalhe. Você sabia disso, amado? Algumas traduções mais descaradas colocam essas palavras estranhas ou estranhas sem chamar nenhuma atenção para nada, nem negrito, nem nada. E assim, os leitores, é, amado, você aí que crê em tudo que está lendo ali, sem fazer uma pequena pesquisa, você que é incauto passa a pensar que essa tal palavra pertence realmente lá na Escritura. Ela pertence à Bíblia, que é mentirosa, mas na Escritura não. Existem, amados, mais textos falseados na Bíblia, que falseiam 1 João 3, verso 4. Mas o estudo de todos eles tornaria, este vídeo aqui, amado, cansativo e pesado, né? Muito prolixo. Amado, quem falsifica a definição de pecado, que está lá em 1 João 3, verso 4, não merece confiança para mais nada. E os exemplos que nós já lemos, que nós já lemos aqui, até pode ir de uma maneira a refletir assim, se eles mentem, ensinam de uma maneira errada aquele verso lá, o que mais fariam com as Escrituras? Por isso, amado, que você tem que cavocar, tem que ir atrás, amado. Se você tem uma Bíblia dessas em sua casa, amado, deixa de lado. E procure uma na qual você possa confiar um pouco, pelo menos, né? E lembre-se que o grande teste é 1 João 3, verso 4, que diz claramente que o pecado é a transgressão da lei. Vamos ver uma cópia, então, amado, agora do texto de 1 João 3, verso 4, aonde identifica claramente o que é pecado. Estão vendo aí, né, amado? Olha lá, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, né? Agora, amados, vamos ver uma Bíblia que não falsifica 1 João 3, verso 4, colocando em colchetes 1 João 5, verso 7 e 8. Note, amado, que o texto falso aparece entre colchetes para mostrar que não pertencem ao original. Veja lá, está vendo ali onde está marcado em vermelhinho, amado? É para você ver que existe um colchete ali, amado, né? Estão vendo? Ali, pelo menos, está sendo honesto e dizendo o seguinte, olha, esse texto não estava aí, foi colocado. Temos que tomar muito cuidado, viu, amados? Agora, temos passagens onde João 3, capítulo 4, em Bíblias, que não definem nada. Dá uma olhada nisso, veja que absurdo. O mesmo verso. Agora, não está aí, nem colchete, nem parênteses, nem negrito, nem tal, não tem nada. A pessoa que leu uma coisa dessa fala, ah, isso realmente é Bíblia. Uma deslealdade, uma crueldade muito grande com aquelas pessoas que não têm a oportunidade de pesquisar, né, amado? Por isso que eu estou aqui. Outra cópia do texto de 1 João, capítulo 3, verso 4, aonde identifica claramente o que é pecado. Vamos lá. Nós já vimos, mas vamos dar uma olhadinha de novo. Todo aquele que pratica o pecado também transgrede a lei. Por quê? O pecado é a transgressão da lei. Agora, uma Bíblia que não falsifica 1 João 3, verso 4, colocando em colchetes, em 1 João 5, verso 7 e 8. Note, amado, que o texto falso aparece entre colchetes para mostrar que não pertence ao texto original. Agora, note que não há colchetes ou negrito para alertar o leitor, amado, de que o texto não é aceitável. Vamos lá, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são 1. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Certo? Não tem nada aí, não é isso? Mesmo na Bíblia de Jerusalém, a qual é católica e poderia tirar proveito dessa falsificação, meu amado, há uma advertência clara ali. A Bíblia de Jerusalém, amado, nem sequer coloque esse versículo no texto. Veja lá. O texto dos versos 7 e 8 está acrescido na Vulgata, de um inciso. Está vendo? Não precisamos nem ler. Depois você lê lá, amado. Que está dizendo que isso é acrescido, amado. E nós vimos uma Bíblia lá anteriormente que não fala que isso é acrescido, nem coloca em itálico nada. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, poderia realmente tirar grande vantagem disso, mas ela é mais honesta do que João Ferreira de Almeida. Porque aqui está dizendo que aquilo foi acrescido, amado. Portanto, amado, eu gostaria de dizer o seguinte. Tome cuidado. Muito cuidado com o que você está lendo. Amado, no livro Estudo de Passagens com Problemas de Interpretação de Pedro Apolinar diz o seguinte. Cipriano, bispo de Catardo, que morreu em 258, escreveu as palavras na margem do versículo como simples anotação sua. Mais tarde foram acrescentadas aos manuscritos posteriores da Vulgata de São Jerônimo. Isso é conhecido, amado, que lá os três poderes são um e um só. Aquela coisa lá, 1 João 5, verso 7 e 8, é acrescido, não existe, amado. Em 1 Coríntios 14, há outra montagem não verdadeira. Poderíamos colocar a página inteira, mas isso não é necessário, né, amado. Abra lá uma Bíblia que não falsifique. Lembra lá da prova dos nove? Que não falsifique 1 João, capítulo 3, verso 4. E confira que não existe a palavra estranha. Vamos dar uma olhada aí. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua, olha, outra língua, não fala homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Olha só, amados, já nas Bíblias que falsificam lá, que é o verso 1 João, capítulo 3, verso 4, você vai encontrar a palavra estranha em itálico. Mas quem é do povo, quem lê, que sabe que o fato de estar em itálico significa que o texto não é confiável? Quem é que sabe disso, amado? Vamos dar uma olhadinha lá. Olha só. Porque o que fala em língua estranha, está vendo em itálico ali, amado? Vamos lá, verso 4. O que fala em língua estranha em itálico. Isso, eu e você que já estamos nos desprendendo do sistema, sabemos. Está em itálico, está em negrito, está em colchete, está em parênteses. Algum problema tem nesse verso. Não é um verso original. É um absurdo total, né, amados? O Novo Testamento, na linguagem de hoje, nem mesmo itálico coloca e passa o texto como se fosse verdadeiro e sem dúvidas. Dá uma olhadinha. Olha lá, onde está grifado ali em vermelho. As palavras estranhas, línguas estranhas e línguas estranhas. Nem itálico, nem negrito, nem nada. Uma covardia, né, meus amados? Mas você prefere, amado, continuar com a sua Bíblia que falsifica 1 João, capítulo 3, verso 4? É seu direito fazer, pode ficar à vontade, continue assim. Ah, não, é essa mesmo que eu tenho. Meu pastor disse que é essa mesmo. Mas daqui para frente você não poderá dizer que foi enganado. Em termos de texto bíblico, é mais que verdadeiro o aforismo. Quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. A fórmula batismal de Mateus 28, 19, amado, constitui um texto isolado que não deveria ser aceito como base de uma doutrina, embora não haja uma prova definitiva, mas tem muito fundamento, a igreja católica assume a autoria desse texto e nos evangelhos sempre dizem, batizavam em nome de Jesus. Mais tarde, amado, deve ter se estabelecido a associação dos que eram batizados às três pessoas do conceito da trindade. Amados, olha, existem dezenas de textos que afirmam um único Deus e o Espírito Santo não é apresentado na Bíblia como sendo Deus, amado. Apenas diz que procede de Deus e do Messias. Vamos ver lá o que diz lá João capítulo 15, verso 26. A Bíblia, amado, está repleta de textos meridianamente claros como esse que vamos ler aqui. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Amado, não dá para dizer, nós vamos entrar num estudo mais para frente que eu vou dar mais ou menos, pelo menos umas 60 passagens que vai quebrar o conceito da trindade, pelo menos umas 60, no Antigo Testamento, nos Evangelhos e nas Cartas. No livro, amado, do Catolicismo, nós lemos a seguinte declaração. A menos que as pessoas mantenham esta fé inteira e sem reservas, sem dúvidas, elas perecerão eternamente. E a fé católica é esta. Nós adoramos um Deus em uma trindade. No livro, o livro de bolso para o católico de hoje, na página 16, nós encontramos a seguinte mensagem. O mistério da trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre esta doutrina estão baseadas todas as outras doutrinas, dogmas e ensinos da Igreja. Em sua encíclica, o Papa escreveu a seguinte coisa. Encíclica papal, Eclísia de Eucaristia, página 62, diz assim. Devemos dar graças à Santíssima Trindade pelos significativos progressos e aproximações que se verificaram e que nos ajudam a esperar um futuro de plena partilha da fé. Ainda na encíclica papal, Eclísia de Eucaristia, página 81, item 41, diz assim. Esta eficácia peculiar que tem a Eucaristia para promover a comunhão é um dos motivos da importância da Missa Dominical. Na Carta Apostólica sobre a Santificação do Domingo, Dias Domini, recordando, para além do mais, que participar na Missa é uma obrigação dos fiéis. Assinalar de modo a participar da Eucaristia Dominical, através da participação eucarística, o dia do Senhor torna-se também o dia da Igreja, a qual poderá assim desempenhar de modo eficaz a sua missão de sacramento de unidade. Amado, é mais um pedacinho. Teria muito mais informações para te passar, mas é só um pedaço de algo que vai fazer você refletir. Você viu aquele conceito, amado, que ali talvez o teu pastor, o teu apóstolo, sei lá, teu presbítero, teu ancião passa lá, olha 1 João capítulo 5, verso 7 e 8, olha, no céu são três poderes, o sangue, o espírito e a água, e os três são um, e os três concordam em um. É falso. É falso. Você viu aqui. Mateus 28, capítulo 28, verso 18 e 19 e 20, que diz lá, E de, portanto, fazeis de se batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é verdadeiro. Vai na Bíblia de Jerusalém e vê no rodapé o que eles dizem desse verso. Amado, então estes são apenas alguns versos que aquele que é trinitariano quer se prender na Escritura vão ser derrubados aqui. Mas ainda tem aqueles que dizem assim, não, mas quando eu vejo Jesus falando, para mim é o próprio Deus. Ok, é o seu conceito, mas não me venha dizer que isso é uma trindade. Não venha me dizer isso, porque não tem amparo nas Escrituras. Tá bom, meu amado? Muito bem, legal que você chegou até aqui, foi bacana, nós vamos continuar, nós vamos ter outros videozinhos aí dessa matéria. Lembrando, amado, que o meu conceito aqui não é contra pessoas, nem denominações, nem líderes, nada. O conceito aqui é fazer você pensar, raciocinar, refletir nas suas crenças. Ou nas doutrinas que você segue da tua denominação. Ou mesmo a sua crença que você ainda tem fora da tua denominação. Porque eu conheço pessoas que estão fora da denominação que acreditam na trindade. Pois bem, amado, dá um pulinho lá no nosso canal, se inscreva lá, dá um joinha no nosso vídeo, ajuda a dar uma força para nós. Mas como eu sempre digo, o principal de tudo é compartilhar para aqueles que você sente que vai ter alguma utilidade. Tá bom, amado? Então, um abraço e até lá!